Então, boa tarde a todos, vamos dar início a nossa aula de desenho mecânico, hoje dia 11 de maio, quinta-feira, desculpa, 11 de junho, quinta-feira, turma do horário EF Tarde, disciplinas vinculadas ao curso de engenharia mecânica, produção e controle automação, a Universidade de Fortaleza Uniforme. Na aula passada a gente fez a nossa atividade avaliativa referente a V2, e tínhamos também dois trabalhos feitos, um foi a montagem do acoplamento que a gente tinha feito, como primeira atividade da V2, e fizemos depois, posteriormente, a data final de entrega foi também no dia da avaliação, que era a caixa avaliadora de velocidade. Então, se vocês entrarem lá na ferramenta que trabalha, vocês têm lá já a devolutiva para vocês, com as considerações, tudo explicado lá para as pessoas que entregaram, ok? Eu mandei um torpedo para dois alunos aqui, a Letícia e a Aline Monteiro, teve um equívoco na entrega, então eu devolvi para vocês, só para vocês me mandarem da forma correta. Então, para as pessoas que tiveram algum equívoco no envio, eu sempre tenho a possibilidade de devolver só para a pessoa corrigir. Mas não é erro de apresentação no projeto, foi erro no documento enviado, tá? Então, nenhum problema no arquivo está explicado lá para elas. Se vocês tiverem assistindo a aula, poderem ver, ok? Então, aqui vocês conseguem ver as duas notas referentes aos trabalhos, né? Montagem do acoplamento tipo flange e a caixa avaliadora de velocidade. Cada trabalho desse, com o tempo, é 25% da nossa nota, né? Da AV2, igual a gente fez na AV1. Então, a gente teve 25% aí na montagem da flange, né? Do acoplamento. 25% aqui na caixa avaliadora de velocidade. E 50% está associado aqui à nossa prova, né? Que foi feita na última hora que está disponível para vocês. Então, quando a gente abria lá ela, colocando um linkzinho aqui, abri a nossa prova, eram 16 questões. Acredito que vocês perceberam que era um assunto nada diferente discutido do que foi discutido dentro de sala de aula, né? Foram algumas abordagens um pouco mais específicas. Então, no momento, eu gostaria de refazer a prova aqui com vocês, comentaram algumas respostas, né? A maioria dos alunos que responderam alguma coisa divergente lá, eu comentei, né? A resposta. A gente vai fazendo aos pontos aqui. Qualquer dúvida, vocês chamam aqui no grupo ou no próprio vídeo-conferência, ok? Então, a nossa primeira questão, né? Falava sobre os elementos de fixação apresentados durante a nossa disciplina. Como eles eram classificados, né? Até perante a norma mesmo, como eles são classificados. Tinha um fluxogramazinho lá e a gente mostrava, né? Então, a gente tinha o quê? Os elementos fixos e permanentes? Não, eles não eram fixos, né? Fixos e desmontáveis? Nem fixos, nem desmontáveis, né? Rolamento e deslizamento, isso é associado aos rolamentos mancais, né? Não aos elementos de fixação. Articulados e permanentes? Também não é articulados. Móveis e permanentes. Permanentes e móveis, né? Então, esse seria o item correto aí, né? De marcação dessa alternativa. Ficou até repetido aqui. Ah, não. Móveis e fixos também estariam errados. Então, seriam móveis e permanentes. Ok? Uma coisa muito interessante, muitas questões, eu comentei isso com vocês antes da prova, né? Percepcionar a leitura do enunciado. E uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar muito com nossos alunos é o linguajar técnico. Então, a gente começar a se expressar de forma técnica, né? De um jeito, de um tipo que todo mundo consiga compreender, independente da região ou local que a gente esteja. Hoje em dia, essa globalização das informações, a gente tem que falar todo mundo mais ou menos do mesmo nível para ter a informação cheia e correta, né? Então, se você falar que um elemento de fixação é desmontável, não quer dizer que ele seja imóvel, né? Tá? Eixos são elementos mecânicos que trabalham sobre condições, né? De estática, oscilante ou rotativo. De seção usualmente circular. Existem eixos sextavados, secundulares, né? De outras seções geométricas. Que transmite movimento entre pontos distintos de sua seção. Ok. De forma clara, o objetivo é descrever com suas palavras, utilizando o linguajar técnico. Qual a característica que distingue os eixos, né? Quanto a sua classificação como simples ou árvore. Primeiramente, o que é um eixo simples? O eixo simples é um eixo de apoio. É um eixo que não transmite potência. Ele serve como apoio. Não necessariamente ele é estático. Ele pode ser giratório também. Mas ele não transmite potência. Ele está sujeito, usualmente, à flexão. Quando você vai falar de eixo árvore, eixo árvore que significa o quê? Transmissão de potência. Ele transmite potência ao longo do seu corpo, né? Então, ou seja, ele está sujeito tanto à flexão quanto à torção. Ou à flexo ou à torção, que muita literatura chama também. Então, a diferença de simples e árvore é que o simples ele se abarca como apoio. Não transmite potência. E o árvore transmite potência ao longo da sua seção usual. Ok? Questão 3. Nós trazíamos aqui uma vista explodida, né? De uma montagem. E fazíamos cinco apresentações de lista de componentes. Aqueles não foram problemas para montagentes aqui. Então, eram, se não me engano, oito itens. Dois a gente já apresentava, que era a carcaça e a flange. E aí, na sequência, a peça 1, vinha esse elementozinho aqui. E se você observar ele, tinha possibilidade do quê? De mancal de enrolamento, mancal de deslizamento, um tubo, né? Se a pessoa tivesse em dúvida, ela poderia ir eliminando pelas outras possibilidades. Mancal de enrolamento, ele não é. Então, o correto seria o mancal de deslizamento. Mas vamos lá. Não estou na dúvida se ele é um tubo. O segundo elemento aqui é uma arruela. Não é uma arroela, né? Então, onde eu vejo o tubo aqui, embaixo eu já vejo uma arruela aqui, né? Opa, então, isso aqui eu já elimino também. Então, deixa eu clicar aqui. Ele seria uma arruela. Então, mancal de deslizamento, arruela também está errado. Mancal de deslizamento, arruela. Já tem aqui, praticamente, o item exato, né? Terceiro item seria uma mola. Correto. Quarto item, quarta peça, um eixo. A peça número 2 se repete aqui, que é a nossa arruela. Peça número 1 se repete, que é o nosso mancal de deslizamento. Peça 4, nós já fizemos peça 5, uma porca. E peça 6, um parafuso. Uma coisa muito interessante discutir com vocês, aqui nessa disciplina, quando a gente faz a montagem lá no software, a gente tem a possibilidade, né? de colocar a representação do parafuso simplificada, esquemática ou detalhada, né? Se a gente usar a simplificada, que é o parafuso liso, dependendo da geometria do parafuso, você tem que tomar cuidado para as pessoas não confundirem ele como um pino ou como um rebite, por exemplo, na sua montagem. Então, o que acontece? O que a gente faz? Logicamente, a pessoa teria que associar a licença de componentes. Mas por isso que às vezes seria interessante ou não, estar detalhado ele para a pessoa, se for somente visual, não ter maior o número de informações, melhor. Para ele não confundir lá com outro elemento mecânico que não seja, que está realmente representado. Então, está associada aí já a nossa resposta. Quarta questão, descrevas com suas palavras, novamente usando o linguajar técnico, a função de uma arruela e apresentar um exemplo. O exemplo faz parte da resposta, né? Poderia ter dado aí maior pontuação para o Google. Muitas pessoas usaram a resposta do Google, né? Se colocava lá no Google que era uma arruela, saiu uma frasezinha lá, o Ctrl-C, Ctrl-V, ele vinha para cá. Mas, é a pesquisa, né? Qual é a função de uma arruela? A arruela tem várias funções, no entanto, que existem diversas geometrias e modelos de arruelas, né? Mas, vamos falar da arruela lisa, por exemplo, que talvez é mais aplicada. A arruela lisa, ela tem a função de ajudar a distribuir a energia de fixação, dos elementos de fixação móvel, né? Arruela, parafuso, né? Porco, parafuso. Uma arruela de pressão, ela tem a finalidade de exercer uma força para elementos que possam sofrer algum afluxamento, né? Durante uma variação de comprimento, de arruelação térmica, durante o funcionamento. Então, ela mantém ali o aperto, para evitar que ocorra o afluxamento. Mas, na literatura geral, a arruela tem a função de distribuir a energia de fixação na região de contato, né? Dos parafusos e portas. Muitas vezes, também, você pode ter uma região ali que ela não está plana, né? A cabeça do parafuso em relação à região de apoio não está plana. Agora, ela pode fazer a compensação desse desalinhamento. Como aplicação, qualquer elemento de fixação. Então, usaram motores, conjuntos, nos citaram também até a caixa variadora de velocidade, que era uma assertividade, que fariam várias formas de aplicação. Ok? Trazíamos aqui a quinta questão. Apresentávamos seis eixos conforme normativa, né? Existem esses eixos da norma. E aí, aqui é interessante, eu vou fazer a descrição de cada eixo, depois eu falo aqui do item correto. Mas, primeiramente, esse eixo A aqui, ele é um eixo maciço, o eixo A. O eixo B, ele é um eixo ranhurado. Não é um eixo estriado. Algumas pessoas marcaram isso. Qual que é a diferença da ranhura para o eixo F, que é o eixo estriado? A ranhura, ela é padronizada, são menos geometrias ao longo do eixo, em torno do eixo, e trabalham com um encaixe na peça. Então, isso é a região de encaixe das ranhuras. Quando você vem aqui para o eixo F, que é o eixo estriado, são vários entalhes que tem ao redor do eixo, e eles trabalham pelo princípio do atrito. Então, a peça que vai apoiar sobre o eixo, vai ser encaixada ali com uma certa força, e essa geometria saliente, que seriam as ranhuras, vai fazer o travamento dele por meio do atrito. Ok? Então, o eixo B seria ranhurado, o eixo F estriado, o eixo C aqui é um eixo vazado, eixo D é um eixo roscado, a rosca pode ser externa quanto interna, e o eixo E é um eixo cônico. Então, quando a gente olha aí nessas representações, o correto seria aqui, o eixo C é um eixo vazado. Sexta questão, em uma montagem para união permanente, você deve usar quais elementos de fixação permanente? Qual é a classificação de uma montagem permanente? Que para ser desmontado, precisa ser cortado, ou seja, ele vai ser inutilizado, haverá um dano. Por que arruela e parafuso? É uma montagem móvel, né? Você pode permitir a desmontagem. Fitsos ou móveis, né? Rebite e arruela. O rebite seria correto, mas arruelas não. Chavetas e molas. Não tem nada a ver com fixação, né? União. Rebite e portas. Rebite correto, mas portas não. Rebite e parafusos também não. Rebite sim, mas a porta não. Então, correto seria o quê? Solda e rebite. Ok? Sétima questão. Trazemos três afirmativas referentes às chavetas, né? Então, a primeira falava o quê? E permitia para a gente marcar a alternativa correta aqui, né? Então, vamos lá. O elemento mecânico com a finalidade de ligação, de realizar a ligação de dois componentes mecânicos, a fim de transmitir em movimento torçor, é a chaveta. Correto. Quando corretamente dimensionada, a mesma deverá quebrar quando submetida a um trabalho que vai além das suas demandas, das demandas do equipamento. Também é correto. Por que isso? É aquele exemplo que a gente deu, né? Que é o nosso fusível mecânico. A chaveta ali, você tem uma montagem, você tem um eixo, você tem um equipamento, o eixo, uma polia, uma engrenagem, o seu motor também tem um eixo. Se ocorrer um travamento, uma sobrecarga, você quer que quebre o quê? a sua máquina, o seu motor, a sua polia, o eixo ou a chaveta. A chaveta, né? Que é o elemento mais barato, mais fácil de ser trocado ali. Então, a chaveta limita a capacidade de transmissão de potência e ela trabalha como um elemento de segurança, né? Então, a alternativa 1 estaria correta. As chavetas falham por cisalhamento ou esmagamento. Correto. Então, você tem ali o alojamento, a cavidade dentro do eixo, né? Que ele tem umas arestas lá atrás. Então, tem a cavidade ou rasgo ali no cubo. Como eles estão contados, vocês vão ver que são forças opostas. Tem uma linha ali de corte, ou seja, ele corre talvez o cisalhamento. O amassamento, antes dele cisalhar, ele acaba amassando. Então, são os corretos tipos de falha das chavetas. Nas chavetas planas, o ajuste de encaixe deve ser justo nas quatro arestas, né? E assim, permitindo a transmissão de movimento. Pessoal, não é correto. Por quê? Lembra até quando a gente fez a montagem da caixa de ferro da velocidade? O fundo da chaveta, ela tocava o fundo da cavidade, mas a parte de cima tinha uma folga. Até quando a gente falou sobre chaveta, a gente mostrou a planilha lá, a tabelinha lá de seleção das chavetas, a gente sempre tinha três décimos, dois décimos de folga, a chaveta, ela faz contato com suas faces, arestas laterais, né? E ela não toca nem superior nem inferior. Ou seja, apenas a alternativa um e dois estão corretas. Exatamente. Professor, na minha prova, ah, não, desculpa, eu confundi. Tá certo, eu pensava que o senhor tinha marcado errado na minha prova, mas tá ok. Tá ok, tranquilo. Legal. Porque a dúvida é pra gente conversa, tem problema não. Questão oito. Trouxemos aqui a imagem de um eixo, né, com seus elementos construtivos, e fizemos quatro afirmativas, né, só que nenhuma delas está correta, eu vou explicar o porquê. A alternativa correta aqui era nenhuma das alternativas anteriores. Vamos lá. Chanfro, né, chanfrozita, a gente cara aqui na parte frontal dele, é a posição correta dele. Chanfro corresponde a uma geometria cilíndrica inserida na ponta do eixo para proporcionar acabamento ao mesmo? Primeiramente, o que está errado aqui, não é uma geometria cilíndrica. O eixo, o chanfro, desculpa, é uma geometria plana, né, ele é um corte, ou seja, ele é um chanfro. Ele sim é inserido na ponta do eixo para proporcionar acabamento, isso é correto, o chanfro. Ele também serve para ajudar na montagem, no alinhamento do eixo, mas ele não é uma geometria cilíndrica, tá? Então, isso aqui estaria errado devido à geometria cilíndrica. O rasgo da chaveta é um orifício feito nos eixos para permitir a realização do balanceamento do mesmo com a inserção de chavetas com densidades distintas. Não, né? Primeiramente, o rasgo da chaveta é para alojar a chaveta. A chaveta tem a função de transmitir, fazer o travamento e transmitir o movimento torçor. Existem alguns eixos, vocês já devem ter desmontado algum motor, algum eixo de máquina, onde você tem lá alguns chanfros, alguns cortes ao longo do eixo, mas aqueles ali são para eixos que trabalham com outras velocidades. Aqueles são geometrias de remoção de material para balanceamento do eixo, mas não que ele seja um rasgo como o rasgo da chaveta. O rasgo da chaveta tem a finalidade específica dele. O raio de arredondamento permite um acabamento nos eixos de tal forma a não ficar cantos vivos correto e assim evitar o acúmulo de sujeiras prejudicando o balançamento dos eixos. Não, né? O raio de arredondamento aqui, que é o nosso fillet, qual a função dele? Toda vez que você faz um eixo, seja ele de apoio ou um eixo árvore, ele está sujeito à flexão, correto? Então, se você tem ali uma variação de seção no seu eixo, como a gente tem aqui, um diâmetro menor, um diâmetro maior, o acento, um diâmetro menor, toda vez que você tiver essa transição de diâmetro, se você tiver um canto vivo, às vezes que o eixo flamba, aquele canto vivo pode propagar alguma trinca. É uma região suscetível à propagação de quebras, de falhas, que a gente chama, né? Então, quando você faz o arredondamento, você alivia as tensões concentradas naquele ponto. Consequentemente, dificilmente ele vai começar a rachar ali. Só se a flexão for muito grande, mas, teoricamente, tecnicamente, muitas vezes testadas também, ela suaviza ali a variação de seção, consequentemente, a concentração de tensão. O acento, que é a região aqui que mostra, o acento, a região de contato dos eixos e os elementos de transmissão de potência entram em contato para transmitir potência por meio do atrito. Não é correto. Quem faz o travamento ou é a geometria ou é algum elemento de fixação ou é a chaveta. O acento nada mais é do que a região de encaixe do elemento de transmissão de potência. Polia, corria, engrenagem, roda dentada, corria não, mas ele tem um ajuste, eles se encaixam, mas não é por meio do atrito. Então, nenhuma das alternativas estariam correta. Numa questão, os acoplamentos podem ser classificados como? São dois grupos, móveis e permanentes. Eles não são fixos e permanentes, não. Não são fixos e móveis, não. Não são móveis nem oscilantes. Não são oscilantes nem permanentes. Eles são móveis ou permanentes, permanentes ou móveis. Justamente aquele fluxogramazinho, a segunda linha de hierarquia do fluxograma, acoplamentos, aí vem duas subdivisões, móveis e permanentes, a gente tem lá, né? Ok? Vou fechar isso aqui que a gente não está mostrando. Décima questão, essa questão é muito interessante. Você é engenheiro contratado para especificar o tipo de acoplamento mais adequado, né? Conforme os parâmetros de funcionamento do seu sistema. Após assinalar o item escolhido, justifique o porquê da sua escolha. Isso é uma coisa que a gente vai fazer muito na vida, viu, pessoal, com dinheiro, né? Por quê? A pergunta que mais acontece é eu. Mas por que isso? Por que aqui? Por que esse tamanho? Por que essa geometria? Por que essa dimensão? Por que desse acoplamento, né? Então, você tinha que justificar lá e ela fazia parte da correção. Então, qual é o nosso sistema? Moinho de martelo. Acionamento direto, tá? O que caracteriza o acionamento direto? Quando a gente fala acionamento direto, ele não é um acionamento móvel. O que é um acionamento móvel? O móvel é aquele que é comandável ou não comandável. Aquele que acopla ou desacopla. Embreagens, né? O que mais nós temos? Embreagem cônica, plana. Ou seja, qualquer um que desacopla ou acopla não é um acionamento direto. Com regime de trabalho intermitente. O que é um regime de trabalho intermitente? Tem horas com carregamento ou horas sem carregamento. Por quê? No moinho, ele moe algum material. Então, tem um momento lá que ele está ligado, é inserido lá o material para ser moído e ele recebe aquele impacto no material grosseiro. Ele começa a moer. A partir do momento que ele moe e passa esse material moído, ele alivia as tensões, ou seja, o carregamento diminui. Aí chega um outro material para ser moído, aí o impacto novamente, né? Aí ele moe e alivia, ou seja, é intermitente o trabalho dele, né? Os horários de pico, os momentos de pico. Regime de trabalho intermitente com intervalos de carga entre uma moagem e outra, né? Choques constantes. Toda vez que você faz um carregamento, é um choque. Um choque não é um choque elétrico, é um impacto, né? Vibração excessiva. Por que vibração excessiva? Você está morrendo, né? Ou seja, por pancada, por força, você está quebrando outro elemento. O correto seria o acoplamento permanente flexível tipo perflex. Por que não? Muitos marcaram um complemento permanente com fita de aço. Fita de aço, ele é recomendado, ele aceita desalinhamentos radiais, axiais, angulares, só que ele não trabalha a parte de amortecimento de vibração. Ele pode até absorver um pouco de vibração, mas não é o principal função dele. Quem trabalha, além dos desalinhamentos e a absorção de vibração, é o tipo perflex, tipo o pneu, que a gente chama muitas vezes, é aquele que tem a volta de borracha em torno dele. Ok? É um dos mais utilizados também, um dos mais caros. Mas o brasileiro já deu um jeito para esse tipo de acoplamento, já criou o nosso. Ok? Décima primeira questão. A união de peças e componentes podem ser feitas por meio de elementos de máquina classificados como? Elementos de união. A união são elementos de fixação. Ligação não é tecnicamente correto você falar, né? Articulação, não. Vedação é outro princípio, mas não é de união. Transmissão é outro princípio, mas não é de união. Então, os elementos de união foram no meio da fixação. Décima segunda questão. Escreva com suas palavras, mas usando o linguagem técnico novamente, qual a finalidade de uma correia, qual a finalidade das correias e correntes, né? Correias e correntes não trabalham sozinhas, tá? Não precisaria ter respondido isso. As correias trabalham em conjunto com as polias. As correntes trabalham em conjunto com as rodas tentadas. Mas qual a função, qual a finalidade de uma correia e de uma corrente? É transmitir movimento, transmitir potência entre eixos distintos, né? Que podem estar no mesmo plano ou planos distintos, tá? E não necessariamente próximos um ao outro, com uma certa distância. Mas, a grosso modo, seria o quê? Transmitir potência entre eixos distintos. Essa é a função das correias e das correntes. Ok? Décima terceira questão, é uma coisa muito interessante as reações das respostas associadas a essa questão sobre o sentido de aplicação das forças dos rolamentos. Assinar a alternativa correta. Muita gente lia somente o início do item, mas não lia o resto da descrição. Então, por exemplo, se chamar aqui que o item C ele é axial, está errado, o item A é misto, é correto falar, mas não suportam tanto cargas radiais como axiais e impedem deslocamento no sentido transversal quanto axial. Não suportam? Suportam, né? Então, você tinha que ver a descrição completa do item. Eu vou falar aqui dos três e aí a gente vê aqui que é o item correto. O item A é um rolamento tipo carregamento misto. Ele permite tanto forças no sentido radial quanto axial e impede movimentos tanto no sentido radial quanto axial. Item B ele é um rolamento de contato axial, ou seja, ele bloqueia os movimentos, os carregamentos no sentido axiais, mas não pode trabalhar forças radiais. Ok? O item C é um rolamento radial, ou seja, ele faz o tanto travamento quanto o suporte de carga no sentido axial, ou seja, perpendicular ao eixo, mas não suporta carregamentos no sentido axial, no sentido do eixo. Dentre as descrições, item C radial é esse aqui, item C radial. Não suportam cargas axiais e impedem deslocamento no sentido transversal ao eixo. então esse aqui seria o item correto a ser assinalado. Eu tenho minha pesca aqui do lado, mas é esse mesmo. Ok? Décima quarta questão, muito interessante. Até a Emanuele perguntou pra gente lá no dia da prova, se era esse aqui da interrogação. Uma coisa interessante, quando a gente monta a questão, a gente pensa nas associações e pensa também nos problemas que podem dar. Que rolamento é esse aqui? Ele é um rolamento de contato angular de dupla carreira de esferas. Ele não está listado aqui. Esse aqui, ele é um rolamento de esferas de contato axial. Ele também não está aqui. Esse aqui é o quê? Um rolamento tipo agulha, que é justamente o que dá pra gente marcar como alternativa. Então, o rolamento de esfera. Tem dois rolamentos de esfera aqui, mas não fala a denominação dele. Rolamento autocompensador de esferas. Esse aqui não é um autocompensador, ele é um rolamento de contato angular. O autocompensador é que tem a pista, a balada. Rolamento de contato angular. Ok, mas qual? Rolamento de rolo cilíndrico. ele não é. Qual a diferença do rolo cilíndrico pro agulha? É justamente a proporção, diâmetro, comprimento, rolamento de agulha, rolamento autocompensador de rolos. Nem aparece aqui. Então, o nosso correto seria aqui um rolamento tipo agulha. Ok? Décima quinta questão. Geovagem. Eu achei que ia ser tão simples, tão bem definido lá e ser na aula. É um dos defeitos ocasionados por quais fatores eram os rolamentos. Ocorre pela aplicação. Partículas estranhas que ficam presas nos roletes ou nas pistas. Com a geovagem, nada mais é do que algum itália, alguma marcação, algum dano que você pode fazer na esfera ou na pista de rolagem por meio de um material estranho que entrou entre eles. É como se ele passasse, se fizesse um vinco, uma marca ali na pista ou na esfera. Essa é a geovagem. Quando a gente fala aqui o carregamento pré-carga ao brinelamento, ocorre uma batida nas esferas da pista que tem outro nome, não lembro de cabeça também, teria que abrir a aula, não abrir. Falta de lubrificação e gripamento, deficiência de lubrificação também, espécie riscosa, o aperto excessivo também tem outro nome, não lembro de cabeça e nenhuma das anteriores. Mas o correto seria o quê? Partículas estranhas que foram presas na pista ou na esfera. Décima e sexta questão, explicam suas palavras características de, quais as características de velocidade, contato e carga, tá? Esses três parâmetros, dos rolamentos, quando comparados, né, entre seus elementos de rolagem distintos. Pessoal, definiram milhões de rolamentos aí, mas quais são os elementos de rolagem que existem? Tecnicamente, a gente viu dois, esfera e rolamento, e rolo, né, desculpa. Esfera e rolo, os demais são só variações deles. O rolo convexo, né, é uma variação, rolamento e agulha é uma variação do rolo, mas qual que é a diferença de contato entre a grande jogada, entre a esfera e o rolo, né? Quando a gente fala de velocidade, o de esfera tem menor contato, que é contato pontual, consequentemente, ele tem maiores velocidades. O de rolo, ele tem uma aresta de contato, então ele tem uma maior região de contato, gera maior atrito, ele tem menor velocidade aplicada. Contato, é o que a gente falou, esfera é pontual, no de rolo, é uma linha, né, uma aresta, e de carga, quanto maior o contato, maior a capacidade de carga, ou seja, nos rolamentos, de rolo, suporta mais cargas, quando comparado aos rolamentos de esfera. Ok? E aí, finalizávamos a nossa atividade avaliativa. Discutimos ela aqui rapidinho, então, acho que não foi nada diferente do que a gente fez, discutiu em sala de aula e foi apresentado. Ok? Então, só recapitulando, no início da nossa aula, a nota da prova, ela corresponde 50% dessa nota de AV2, né, e os outros 50% estão aqui na aba trabalho, aonde 25% corresponde na caixa variadora de velocidade e os outros 25% no acoplamento tipo front. Então, ou seja, com essas três notas, vocês já conseguem calcular a sua média de AV3. Professor, perdi a prova, perdi um trabalho ou gostaria de recuperar, melhorar a minha nota? Terça-feira, deixa eu ver aqui, terça-feira, dia 16, estaremos fazendo a prova de recuperação da AV2. Será uma prova online similar a essa que a gente fez na última terça, né? E aí, essa prova, ela vai substituir alguns trabalhos, apenas um, não sei quem faltou os dois, infelizmente um deles vai ficar zerado mesmo, vai substituir uma dessas notas, né? E vai, ou, quem quiser melhorar alguma nota, pode refazer, a gente substituir a pior nota lá e ver qual é a melhor situação para a sua nota, né? Se vale a pena mais substituir a prova, se vale a pena substituir um trabalho, se a gente calcula na hora aqui rapidinho. E aí, vocês podem, quem quiser, pode fazer essa atividade, seria na próxima terça. quem já está sossegado aí com os 310, não quiser fazer a prova, só fazer a prova para nível de conhecimento, né? Aumento intelectual, pode fazer também, senão estaria livre aí da nossa aula de terça-feira. Aí, como que segue o nosso planejamento, só para deixar todo mundo alinhado? Então, dia 16, a gente faz a prova de recuperação, dia 18, daqui uma semana, a gente corrige ela, como a gente fez agora, e fecha total a média da V2, né? E aí, do dia 18 até o dia 22, 23, deve estar saindo o posicionamento referente às voltas das aulas teóricas ou aulas práticas, das aulas práticas, desculpa, né? Presenciais. E aí, qual que é o nosso intuito? Nós temos uma atividade para ser feita que contemplará a nota da V3, tá? Essa atividade você pode fazer em casa, pode fazer na universidade, pode fazer aonde for. Se voltar às aulas presenciais, né? As aulas práticas presenciais, mas eu sou de um grupo de risco, prefiro não ir para a aula, ou realmente eu voltei para o meu interior e não tem como voltar para a capital agora para assistir somente essas aulas. Não tem problema. A mesma atividade que vai ser desenvolvida à distância ou lá presencial, é a atividade da V3 que todos estariam aptos a fazer. Sobre essa atividade, só vou dar mais detalhes dela lá próximo do dia 22, ok? Que daqui para lá nós vamos pensar ainda na nossa A V2. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Eu tenho, professor. Opa, vamos lá. Então, no caso, a V3 seria uma atividade só e não várias. como vai haver uma atividade. Não, não. Seria uma só com prazo maior. Só que o que acontece é assim, eu vou colocar etapas, não é etapas de entrega, tem documentos, vamos chamar de documentos distintos de entrega que vai somar na sua pontuação, entendeu? Então, por exemplo, você vai desenhar ela no software, a mão livre, aí é uma pontuação, você vai fazer o desenho técnico dela é outra pontuação, você vai fazer a montagem é outra, a vista explodida é outra, entendeu? São vários. É uma atividade só com vários grupinhos e aí você vai entregando etapas, partes e contê pra sua nota, entendeu? Não seria? Era um 10, tranquilo? Entendi. Aí também teria, como teve nas outras AV, teria a aula do senhor fazendo e a gente acompanhando, é isso? Algumas delas, porque é assim, essa V2, ela vai ser meio que individualizada. Desculpa, a V3. ela vai ser meio individualizada, mas fiquem tranquilos, quando chegar lá vocês vão ver, vai ser bem bacana. Mas não é nada diferente do que a gente não fez até agora. O que é diferente? Eu costumo falar que é igual, mas é diferente, né? É que não é os mesmos desenhos, mas os princípios são os mesmos. Então, eu vou desenhar uma peça diferente, vou colocar nas mesmas vistas, ou as mesmas ideologias de cota, as mesmas ideologias lá de vista explodida, de vista de componentes, de simulação de movimento, são as mesmas ideologias, só muda o físico, o elemento, entendeu? Professor, por favor, você pode repetir o peso das atividades que a gente fez, só para eu anotar aqui? Vamos lá. É igual na V1, a prova vale 50%, metade da nota, 25% a montagem do acoplamento tipo flange, e 25% a caixa variadora de velocidade. porque a nossa prova é dois, a nossa aula é dois, dois, dois teóricos e dois práticos. Então, 50% é prático, 50% é teórico. 50% prático, a gente dividiu em duas atividades, o acoplamento e a caixa variadora de velocidade. E os outros 50% é teórico, foi a prova. Aí a gente vai ter a prova de recuperação para quem quiser melhorar. Ok? Ok, só mais uma dúvida. Essa prova que o senhor corrigiu agora, a nota que sai no portal é de 0 a 10, não é isso? Sim. Mas nesse peso aqui que o senhor falou. E a minha segunda dúvida é naquela primeira prova que a gente fez, que a gente teve que anexar um desenho no portal, que aí o senhor colocou uma nota. Então, eu vou somar ela com a nota da outra prova para poder melhorar. Não, não, aquilo ali, vamos lá, na V1 foram outras notas, foram dois trabalhos também e uma prova. Na V1, se eu não me engano, eu não lembro totalmente de cabeça, mas acho que eu tenho aqui rápido. Só um minuto. Na V1 teve a prova que eu acho que é essa que você falou que teve a entrega prática aqui, da primeira prova prática e da outra foi a de recuperação. Então, tem a nota dessa prova. Aí teve, isso aí vai ter 50%. Teria 25% naquela atividade da dobradiça. Essa aqui, ó. Né? E os outros 25% não foi na atividade do mancal. Essa aqui, ó. Foi também duas atividades práticas e a prova, entendeu? Tá certo. Obrigada, professor. Tranquilo? Maravilha. Vou mandar uma mensagem aqui, só um minuto. Tá certo. Então, vamos lá. Você fez um trabalho, a nota dele vale 25% da nota. O segundo trabalho vale 25% da nota. E a terceira, a prova, vale 50%. Se você deixou de entregar um trabalho, você tem, não tem, seria 25% de zero é zero, né? Aí o segundo trabalho, 25% lá da nota dele e 50% da nota da prova. De contazinha simples, não tem... Professor, a gente não consegue mais ver a nota da prova da V1 que a gente postou, não? Porque, tipo, eu tô tentando ver aqui a minha hora. Eu acho que o sistema, ele fica parado pra não ficar sobrecarregando. Depois me manda um zap que eu te mando aqui. Pode ser? Uma mensagem? Beleza, obrigada. Mais fácil. Nada? Tranquilo. Aqui o sistema uniforme lá, ele tá sobrecarregado, eles estão tirando algumas coisas aí. Eu teria que tentar ativar de novo. O senhor não vai postar as médias, não? Ou o senhor vai só postar a média final? É só a média final. A nossa disciplina, ela ficou como nota única. Como vai ser a nossa nota única? Vai ser a média das três notas. Então, tem a nota da V1, a nota da V2, a nota da V3, a gente vai tirar uma média aí pra gerar a nossa nota. Que é a mesma coisa que acontece quando você faz o método normal. E o nosso não deixou de ser normal. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui pra gente fazer as contas e ver os valores que vão bater. Você faz a V1 e tira 4, um exemplo. Você faz a V2 e tira 4, você precisa tirar 6 na final, né? Você tira 6 na final, você somando tudo, sua média fica 5. Que é justamente a média que a Unifor exige para a aprovação completa do aluno. A gente vai fazer a mesma coisa. A única diferença nossa é que não precisa ter uma média de a V1 e a V2 para ir para a V3. A gente vai somar a média das três notas e tirar a média da disciplina. Tranquilo? Tá bom, muito obrigada. Nada. Pessoal, era mais interessante para a gente pular para a V3, pular para a nota única, porque quando a gente tivesse continuado indo a V1, a V2, a V1 e a V2, nosso prazo era mais curto, as atividades tinham que ser muito mais apertadas e muito mais rápidas, entendeu? Para cumprir os prazos. Então, dessa forma, a gente foi mais flexível, teve atividades aí que pegaram um tempo bem maior do que necessário, justamente para todo mundo se adaptar, ter a possibilidade de fazer elas em casa, sem dificuldades aí e tal. Ok? Professor? Oi, Gabriel. Em relação à prova, na questão 10, por que que a resposta certa é o tipo perplex? só um minutinho, deixa eu só abrir ela aqui de novo, vamos lá. Provas. Ah, do acoplamento, não é para você escolher o acoplamento, vamos lá. Quando ele falava acionamento direto, ele mais ou menos coisa de cabeça, acionamento direto, ele não pode ser comandável, né? então qualquer um desses comandáveis não seria o recomendado, entendeu? Porque o comandável é aquele que você liga e desliga e não seria o caso ali, entendeu? Porque ali, pessoal, o tipo de moinho, se você desligar, ele trava, ele para, e depois para você acoplar novamente, ele para, seria diferente. Seria que tem uma variadora de velocidade, tem um muito mais complexo ali. Aí seria os permanentes. Dos permanentes, a gente tem os rígidos, né? Tipo flange, tipo prato, né? Rígido não, permanente, né? Dos permanentes, tem os rígidos, tipo flange, tipo prato, porque não seriam recomendados. Vibração, né? Vibração excessiva. Se eu colocar um acoplamento desse, numa montagem dessa, em pouco tempo, ou quebra o meu rolamento ou mancal lá do motor, ou quebra o meu próprio acoplamento, ou quebra o meu eixo, por causa da vibração, porque ele faria a transmissão da energia, da vibração constante para todos, ok? E aí, quando você tem vibração, que a gente fala aqui, e com certeza esses choques, pessoal, eles levam o quê? Pequenos desalinhamentos do eixo. Então, o eixo, quando ele recebe uma plancada, ele vibra, ele mexe. Quando ele mexe, ou ele desalinha, ou ele enverga, ou ele até axialmente, né? Mexe, ele se move. E aí, você tinha dois modelos que permitem isso, que é o flexível de fita de aço e o flexível perfex. Perflex. O fita de aço, ele não trabalha a questão da vibração. Entendeu? Ele corrige o desalinhamento radial, axial e angular, mas ele não absorve a vibração. A vibração passaria por ele e ele diz muito pouco. Entendeu? Por isso que o perflex, ele tem um elemento flexível de ligação entre os dois. E aí, esse elemento flexível faz a absorção da vibração. Tranquilo? Beleza? Beleza. Qualquer dúvida aí, só perguntar. Toma disposição. Não tem problema, não. Ok, pessoal. Mais alguma dúvida, questionamento? Quem me perguntou nota aqui no grupo do WhatsApp, eu respondo já. Está acabando a aula aqui, eu olho certinho na planilha, mando a V1, a V2. Ok? Mais alguma consideração? Valeu, sou tranquilo. Pessoal, usem aí o fim de semana então para dar uma estudada. Qualquer dúvida, estou à disposição. sempre tem os nossos meios de comunicação aí, nosso grupo do WhatsApp ou Torpedo, ferramenta do Unifor Online. No mais, agradeço a atenção de todos. Terça-feira a gente se encontra para a nossa atividade e a velha ativa de recuperação da V2. Ok? Bom fim de semana, pessoal. Abraço. tchau. Tchau. Tchau.